Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de matemática resolvendo uma questão bem simples, mas uma questão importante de adição ou de soma. Bom, vamos lá. Resolva 12 mais 12 mais 12 mais 12. Nós podemos resolver essas operações básicas da matemática de diversas formas diferentes. Uma das formas que a gente pode resolver a soma é a gente pegar todos os valores, pegarmos o 12, colocar embaixo 12, 12 e 12 de novo e a gente somar todo mundo junto. Então, posso pegar e ir fazendo a soma. Quanto que dá 2 mais 2? 2 mais 2 dá 4. Beleza! Agora a gente vai pegar o resultado 4 e somar com 2 lá de baixo. 4 mais 2? Bom, 4 mais 2 dá 6. E somar esse 6 com o 2 lá de baixo. 6 mais 2 dá 8. Ou você pode fazer direto também, caso você já tenha mais uma velocidade, fazer esse tipo de operação. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 dá 8. E depois você vai somar os outros valores que a gente tem na segunda coluna. Quanto que dá 1 mais 1, mais 1, mais 1, né? 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, a soma total vai dar 48. Então, a gente já encontrou a resposta correta. Mas a gente poderia também resolver de uma outra forma, deixando os números assim, da forma que eles estão deitados. 12 mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. A gente poderia pegar, por exemplo, esse 12 mais 12 e somar aqui. Quanto que dá 12 mais 12? 2 mais 2 dá 4, não é? 1 mais 1 dá 2. Então, dá 24. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Quanto que dá 12 mais 12? 12 mais 12. De novo, vai dar 24. Mesma coisa. 2 mais 2 é 4. 1 mais 1 é 2. E depois, a gente vai somar esses dois 24, né? Os dois valores que ficaram aí com aquela soma que estava lá no meio. Então, a gente vai ter que 24 mais 24 é igual a quanto? 4 mais 4 é 8. 2 mais 2 é 4. Ou seja, deu 48 também. Então, dá para a gente resolver de diversas formas diferentes as continhas de soma, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente termina nessa videoaula a resolução desse exercício de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula, ou qualquer outro exercício de matemática que esteja relacionado com esse, você pode deixar aqui nos comentários, que posteriormente eu posso resolver para você. Belezinha? Bom, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal de Tudamais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal. Forte abraço! A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Até mais!